Corrimento marrom, meio achocolatado, tá incomodando? Sabe o que é isso? Já já vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vamos falar sobre escape, o sangramento chamado tecnicamente de spotting. Esse sangramento de escape, ele nada mais é do que sangue que sai do útero que ele acaba demorando para chegar na rua. E neste caminho que ele foi bem devagarinho saindo como sangue lá de dentro até ele chegar na calcinha, ele foi se decompondo. De tão lento que foi esse processo. Então um sangue que é uma quantidade pequena e que demora para sair ele acaba ficando marrom, vermelho bem escuro ou então achocolatado. Acaba que a gente chama ele de spotting ou escape de menstruação. Existe a possibilidade de ser uma quantidade um pouquinho maior e aí vir vermelho, né? E aí chamaria de escape também porque não era a hora de vir, porque a quantidade é pequena. Mas o spotting especificamente a gente se refere quando tem essa cor, esse aspecto assim do sangue decomposto. Ele costuma ser meio pegajoso também porque ele mistura com a secreção vaginal conforme ele for saindo. E o que significa esse escape? Esse pode significar muitas coisas. Pode significar principalmente, na maioria das vezes, que o útero está bem fininho. Ele está com uma camada que a gente chama de atrofia. E por causa disso, ele é tão fininho que o sangue que está por baixo dele transborda. É como quando a gente raspa a pele e aí começa a brotar umas gotinhas de sangue. Já passaram por isso? Depois me conta se vocês já passaram por isso aqui. Então, a gente raspa a pele e brota um pouquinho de sangue assim. Isso acontece com o útero. Quando acontece? Quando usa um diô hormonal, quando usa implante, quando toma pílula contínua. Então, sempre que a gente bloqueia a menstruação por muito tempo, esse útero tende a ficar cada vez mais fininho, fininho, fininho. Uma hora transborda sangue. E esse sangue é tão em pouca quantidade que ele acaba chegando na rua como escape. Se você está tendo muito escape com o implante ou com o diô, por exemplo, a gente tem algumas coisas para fazer, mas não é muito, tá? E se você está tendo escape com o uso contínuo de pílula, aí você faz uma pausa nessas pílulas durante quatro dias, mais ou menos. Aí vai menstruar de verdade. E aí você volta a tomar que deve parar o sangramento, tá bom? Se deixar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter prazer de responder. Eu leio e respondo a todos os comentários. Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até mais!